Estamos saindo aqui da nossa casa do Monte Francisco, Algarve, Portugal e vamos agora para o Alentejo, vamos para Beja. O que é que vamos fazer lá? Vamos a uma consulta com a minha mãe e vamos conhecer também a cidade de Beja e além disso vais conhecer também todo o trajeto desde aqui do Algarve até chegar na cidade de Beja. E isso é o que, Ivo? Agora já não tem nada a ver, acho que esse era esse aí. Esse, amarelinho? Não, já cortaram. Não, como é que chama isso? Está lá doce? Trigo? Mas já foi cortado. Já. Só está, olha, isso era tudo trigo de um lado e aqui do outro, olha que bonito, douradinho. Trigo dourado. E olha para a igreja ali, que imagem bonita ali, a igreja é branquinha e no meio. E a igreja e o cemitério. E o cemitério junto, né? Espírito. Santo. E um sinal bem no meio do caminho, olha. E eu tinha o portador da minha chama. Vermelho. Vermelho. E um sinal bem no meio do caminho. A CIDADE NO BRASIL 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 BOAM BOMnell VAMOS mieli até na paredina Comprar pains TAM咯 La Vida A Michelle... Como é que estão? Vamos ver, já que a minha mãe tem uma consulta Vem um carro, aqui era a prisão Da vez Michelle olha aqui as coisas E a malta ficava presa aqui? A malta ficava presa aqui? A malta ficava presa aqui? Estava, eu lembro-me das pessoas estarem presas E a gente passava na rua Ficava vendo os presos? Sim, sim Espera aí Espera aí Vai para cima? Roupas a metros Agora já não há mais nada A nossa roupa está fechada Está aberto? Este não se ia comigo Não vai desistir dos outros Então vá, até outro dia Tchau Vai ver a gente Tchau 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 Aqui é o mercado É o mercado municipal Sim Olha lá essa cenário Esse aqui é o som É o que eu tenho aqui 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 A ideia era parar para comer no caminho, né? Mas não dá tempo de parar O que a gente fez? Pãozinho do Alentejo Como diz a dona Dulce, vamos ao Alentejo Tem que comer o pão do Alentejo Pão de Mértola Pão de Mértola da padaria mais antiga de Mértola Esse chamado ali do meu nome, eu não lembro agora Tem mais de 100 anos aquela padaria, né? A vó da dona Dulce lá, imagina E trouxemos presunto e queijo Queijo maiorquino, lá de Palma de Mallorca E o presunto Espanhol E pão alentejo E pão alentejo E quem mora na fronteira é assim Chávena Xícara brasileira e cafezinho português Toma aí E agora? Como é que pega? Daí a xícara Hum, coisa boa Vamos seguindo Que a gente tem que chegar lá Ui 9,25 Está em cima do pedido Limpar a piscina Ou se eu limpar a piscina Olha, se foi limpar a piscina de manhã Olha, saiu uma atrasadinha 8,58 Tem que estar lá às 9,25 Vai dar tempo Música 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 Já deixei ali a minha mãe e a Michelle no hospital O Michelle ficou para fazer companhia E agora vim dar aqui uma voltinha Com a Pantera para ela ir na casa de banho E dar aqui uma voltinha aqui pelas ruas de beija E quando eu estava aqui passeando Elas mandaram mensagem dizendo que Já estão prontas Então foi rápido Foi mais ou menos 2 horas O tempo que elas ficaram ali no hospital E agora já estou chegando aqui novamente Para ir buscar E agora já vemos o que é que nós vamos fazer Vamos dar aqui mais um passeizinho Dizendo onde é que nós vamos E o que é engraçado Essa parte aqui da rua mais antiga de beija Tudo ainda em pedra, calçada Tudo muito bonito aqui ó Essa parte aqui um bocadinho mais moderna Tudo já alcatrão E nesse hospital aqui Onde elas vieram Foi o hospital onde eu nasci Muita árvore também Estava ali No caso estava ali ao sol Estava tentando procurar aqui um lugar Para ficar aqui na sombra com a Pantera Mas como não as sei Acabei dando uma volta lá com ela E ela também foi a casa de banho Mas esse hospital aqui que elas ficaram Vieram aqui fazer os exames Aqui nessa sombrinha é bom Está um ventinho fresco Estão agora a 21 graus, ponto 5 Mas está muito bom Hospital José Joaquim Fernandes Vou entrar aqui Vou dizer que vou buscar elas lá Boas! Vou ali buscar a minha mãe Entrando já aqui só pode entrar para ir buscar e levar pacientes Então eu parei ali Podem dizer que vim a buscá-las E aqui só Praticamente só estão as ambulâncias À espera Dos doentes que ficaram aqui ó Cuba, Mértola, Serpa Todas as corporações têm aqui bombeiros Ferreira do Alentejo Ó elas aqui na frente Percebeu? Percebeu? Chegamos! Ei Lune! Boas horinhas de seca Houve! Esse sabor da safra Para nós até passamos aqui Estavam no arzinho condicionado Estavam no arzinho condicionado Estavam no arzinho condicionado Vocês? Oi você não estava por aqui Eu não estava não A carrinha estava parada Agora fomos até outra volta da hospital Oi Pan Oi Pan Oi Pan Ó a Benjinha Pronto E não assiste com ela aí? Oi Pan Olha só para avisar A Ana Lúcia tem reserva marcada Posso ir para férias aqui 3 dias 3 dias 3 dias de férias? Comida, bebida, roupa lavada O que ela quer mais? Pensão completa Não, a Pantera não pode vir junto contigo Os bonequinhos não vieram? Não Os bonequinhos da Não havia bonequinhos Hum? Não havia bonequinhos Não havia bonequinhos Dá uma batatinha da tua Não Você falou que não queria? Claro que eu não quero Estou brincando Pode comer Não, não estava dizendo que estou com a barriga cheia Não, mas pode comer Não, mas eu não quero Eu dou do meu Estou brincando Eu sei que você fala que você não quer Mas você sempre quer um pouquinho Estou brincando Eu não quero não Não, não quero Não quero que eu fique aqui sentado Praticamente a manhã inteira Agora se nós andamos no hospital Não, não Andaram Um quarteirão Deu-lhe pelo hospital? Não O Michel gastou 20 calorias Andando no teu hospital Não Um 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Só veio um pouquinho porque a erva está sugando a água Não está entupido, está topíssimo Vamos colocar devagarinho Não precisa mergulhar a erva Lavar a erva com água já Porque senão fica ruim, né? Vai metendo aos poquadinhos A erva vai puxando, vai sugando a água E aos poucos vai... Você quer ir? Claro, vai Você é da minha terra, lá O Ivo disse que é o único português pantaneiro Olha ele aqui, pantaneiro mesmo É pantaguerra aí Ah, bebê, então vamos Vou te dar um bem servido aqui Vou pôr aqui no chão pra te dar O pantaneiro mesmo em Portugal Português pantaneiro Tomando tereré em Portugal Olha lá Ah, português pantaneiro Tem o saborzinho Dá pra sentir o sabor do limão Porque essa erva é pura, não tem sabor nenhum A gente pôs umas rodelas de limão na água, né? Limão português Limão siciliano Do nosso quintal E quando bebe o tereré tem que chiar, ó Isso quer dizer o quê? Que você não vai deixar resto de água pro próximo, né? Porque senão é nojento, né? Você ficar deixando restinho de água aqui Não, tem que sugar até fazer o chiado Agora é só servir e chegar em Pilar Real Então bora lá, ó Ah, pantaneiro mesmo, hein? Meu Mato Grosso do Sul Bora lá Já chegamos aqui em Vila Real Santo António E a nossa primeira paragem é aqui no computador Onde nós viemos no outro dia E vamos levantar ele a princípio, né? Vamos levantar aqui o computador Porque não deu muito certo aqui Vamos ver o que vai acontecer Mas a gente já vai falar Mas a princípio vamos levar ele de volta pra casa Vou passar agora aqui E já fomos ali na loja E o que que aconteceu? Aconteceu o quê? O rapaz que tá mexendo não tava ali São dois, né? E o outro não tá bem a par da situação Que eu acho que ele também é um dos donos da loja E ele falou com a gente Falou que talvez pode ver outras hipóteses Mas ele não sabe bem o que que é Ele quer falar com outro rapaz Pra ver o que é Pra quem sabe dar outra hipótese pra gente Porque o orçamento primeiro que eles deram Vai ficar um valor Que a gente já falou, né? Cento e poucos euros A gente acha que não compensa E outra que a máquina também tava aberta, né? O notebook tá desmontado Que é o que ele falou A gente nem tinha pensado nisso Nem foi a falta da gente pensar, né? Como ele abriu pra fazer o orçamento O que que eles fazem? Eles deixam aberto À espera da gente dizer se quer ou se não quer, né? Pra fechar, né? Porque não compensa Abrir, fechar, abrir, fechar E tava tudo aberto E ele falou Olha, eu precisava pelo menos de um tempo agora Pra montar tudo E o rapaz que faz isso, né? O que tá mexendo nele Não tava ali Então Ficou assim Eles vão conversar Os dois agora E a tarde é pra gente ligar novamente E decidir de uma vez Se vai fechar Se vai ficar Se não E é isso Agora vamos pro próximo, né? Próxima parada Já chegamos aqui na drogaria Que nós queremos E agora vamos ver ali O material que nós precisamos E já chegamos aqui em casa Panterinha só quer sol e ar-condicionado É o que ela mais quer O que é que nós compramos? Uma mangueira de 15 metros Que pro jardim aqui pra frente Custou 15 metros 11,65 euros Ela é de 15 milímetros E compramos aqui uma maiorzinha 25 metros 15 milímetros também E custou 19,55 euros Juntamente com isso Compramos 3 uniões Porque é assim O dia de amanhã Se eu precisar mais mangueira Tenho 25 Mais 15 30,40 metros Eu somentei essa união aqui E Um nas duas mangueiras E tenho mais Métros pra poder lavar O que eu quiser aqui E além desses 3 Cada um custou 60 cêntimos Uma torneira E aqui custou 3 euros e pouco Uma torneira Que é pra depois poder ligar essa mangueira Lá na frente da casa E além disso Compramos também Uma saca de milho Ali para as galinhas 11 euros e pouco Vamos instalar E agora Vamos almoçar E depois de almoçar Vamos instalar Essas duas mangueiras Nós já mostramos depois Tomar o terarezinho E partir o almoçar O que é que faltou? O que é que faltou, Ivo? Ah A gente já tinha fechado aqui o carro O carro da minha mãe fica aqui E a gente põe um lençolzinho aqui em cima De vez em quando a gente anda com ele Porque o carro tem que movimentar, né? E já tínhamos colocado o lençol aqui, ó Pra proteger do sol Ah, isso aqui, ó 8 calhos Isso é pra varar aqui a lâmpada, ó LED, né? LED Pra meter na garagem Custou 2,80 euros cada um deles Vamos instalar na garagem Vamos meter LED Porque assim gasta muito menos Do que aquelas que estão lá, né? As outras não são aquelas luzes antigas Acho que é neon Que tem um pó dentro Gasta muito mais E tem duas lâmpadas cada um Então agora vamos diminuir as lâmpadas E vamos meter LED Vai ser muito mais econômico Então depois vamos instalar isso aqui também Então vou guardar ali E já estamos num novo dia Já treinamos E agora estamos indo buscar suplemento pra nossa horta Se você não viu ainda A gente tem vídeos aí atrás Que a gente mostra a nossa horta Tudo que a gente tem lá E como que a gente faz pra ela produzir mais, né? E é isso que a gente vai fazer hoje Também a gente vai ali buscar suplemento pra ela E é bem cedinho 8 e pouco agora A gente já treinou Já fez o que tinha que fazer Carregou aqui a carretinha, né? O atrelado pra ela buscar E acompanha aí Que vai ser uma coisa muito legal De fazer Eu adoro Muito legal Não, tá brincando A gente vai bem cedo Que é pra não Pegar calor Pegar calor, né? Porque daqui a pouco Começa a aquecer Se a gente deixasse também no final da tarde Era pior Então eu falei Vamos lá Falei pro Ivo, né? Vamos já cedo A gente já faz isso E quando a gente voltar Você vai ver o que a gente vai fazer agora Quando a gente voltar lá A gente já te mostra também Que a gente já montou as mangueiras Ontem à tarde A gente nem filmou Que foi assim na correria Eu e o Ivo Montamos a torneira E as mangueiras lá Depois a gente já mostra Como é que ficou Então bora lá Pra esse trabalhinho maravilhoso Que a gente vai fazer agora Ó, estamos aqui chegando No Rio Seco, né Ivo? Rio Seco é perto de casa Não é muito longe de casa não É uns 10 minutos de longe É Mais pra dentro da serra, né? É, aqui mais pra serra Alguém tem que parar, né? A gente percebeu que ele não queria parar Então paramos Essa pontezinha aqui Só passa um carro Alguém é lançado E... Ai, ia dizer Tem água aqui? Não tem Tá seco Né? Normalmente tem água Mas agora no verão Tá seco Nessa época do ano Tá sequinha Seco, seco, seco Olha Plantações aqui Isso é uva Olha que bonito Parreiras aqui, ó Tem muitas frutas Mas o que mais tem é uva Aqui parece amêndoas, né? Olha que bonito Tem muitas quintas por aqui, ó Muitos sítios Tem burrinho ali? Eu gosto daqui também É uma região bonita Porque é pertinho Você quer ir na praia É perto também Estamos perto de casa E aqui é uma região Assim, tem muitos sítios Muita plantação Bastante frutas, né? O que mais planta aqui É isso Figos Amêndoas Ameixas E o pessoal gosta De criar cavalos Por aqui também Ó Olha aí Colheram a roupa Olha lá no saco já Estava tudo já dentro dos sacos Estava tudo apanhando Já explodaram também Alfarrobas Não sei se no Brasil Tem alfarroba Ou se pelo menos Chega a farinha lá Se alguém já ouviu falar Em alfarroba Eu nunca vi falar lá E uma banana Imita É uma vagenzinha Assim, castanha E depois eles fazem a farinha E imita chocolate Fica com o saborzinho Do chocolate Então faz bolos Faz biscoito Faz um monte de coisa E tá sendo muito Utilizada Então tem bastante valor Tá tendo mais valor ainda Ó, chegamos Posso tirar E já estamos aqui Olha, olha Olha quem tá me olhando Oi Oi, bonito Eu não sei se você é menino ou menina Oi Não vou chegar muito perto Porque eu não sei se você é brava Mas parece que não é Olha que bonito Coisa mais linda Aqui tem algum não Não, aqui não tem ninguém Ó, esse aqui tá vazio Vamos ver Aqui é capaz de ter outro Tem Oi Oi, bonito Olá Você é menino ou menina Acho que é menino Muito bonito Muito bonito Olha a paz aqui Olha os cãezinhos Estavam latindo ali Já até pararam Então mãe tá me ligando Não, a Dulce tá ligando Entendi E acabamos de saber A mãe do Ivo tava ligando Pra dizer Que o dono dali É o colega de trabalho dela Amigo dela Que ali já tava limpo O pai dele Limpou ontem Então já não tinha nada Pra gente tirar Tirar ali as coisas Que a gente veio buscar Agora vamos ali No outro lugar Que é deles também Pra ver o que tem ali Ali é maior Capaz de ter mais coisas Então bora lá É aqui pertinho também Vamos indo aqui no caminho Bora ali no outro E já estamos aqui No outro local Ali tem as cabras Essas ovelhas Não sei se é ali Que a gente vai tirar Alguma coisa E aqui tem os cavalos O Ivo já tá aqui A gente nem deu bom dia Deu Ivo Você deu bom dia? Acho que deu bom dia Se não deu bom dia Deu bom dia Bom dia A gente deu logo isso Oi Se não demos Muito bom dia Estamos em outro dia Olha aqui Esses bonitos também Cavalo é muito bonito Oi Oi Tudo bem com você? Você é muito curioso E você? Você é bonito também Muito bonitinho E aqui tem outro Esse tem uma estrelinha Bonito É macho ou fêmea? Olha que bonitos Não tem galinhas A Pantos tá ali Esperando Tava nervosa Vendo a bicharada Olha as galinhas Andam aqui dentro Olha Olha as bichinhas Deitadas ali Olá Parece um cão Olha lá Ivo Abana no rabicó Ai Tô fazendo cocô Não sabia que era assim Abana no rabinho Olha lá As outras curiosas Olha lá As cabras Ali Ali tem uma cabra Ali tem outra Anda Curiosas São mais curiosas Deixa eu ver mais de perto Ouve Elas vieram olhar São muito curiosas Deixa eu ver mais de perto Agora vamos limpar aqui das ovelhas e das cabras pode vir cuidado aqui isso pode endireitar agora pra cá isso tá quase mais 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 deu deu ó bem certinho agora vamos limpar isso aqui bateria tá acabando nem vou pôr time carregamos não tá fácil né já tá calor o orfano exige mais difícil por conta do calor calor e como tá muito seco não chove né isso vira pó é um pó o nosso nariz tá cheio e ó dá pra ver bem de pertinho aqui ó esse aqui das cabras e das ovelhas é diferente o cavalo é úmido ó mas olha lá eu coloquei ali a pá pra deixar ali ele foi lá cheirar cheireta man vou meter aqui o material e fechar fechar aí e bora né bora tomar um banho porque nós estamos cheio de pó olha isso aqui olha isso tchau menina essa aqui é uma mina tchau tchau obrigado bora 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 partiu Goiás era bom né partiu Goiás partiu Mato Grosso do Sul mas agora é partiu Monte Francisco bora se você chegou até aqui e se você gosta do conteúdo que a gente está produzindo do conteúdo que a gente vem produzindo durante todo esse tempo né todos esses anos considere ser um apoiador do nosso projeto se você quiser ver como é que funciona o link tá aqui embaixo e te esperamos lá do outro lado